ACHAMOS QUE DEVEMOS SER PERFEITOS Temos que parecer perfeitos, agir com perfeição. Temos que fazer as outras pessoas pensarem que temos sucesso acima de tudo e o tempo todo. Nunca falhamos. Em termos de liderança, a capacidade de aceitar e mostrar que somos imperfeitos é um bom princípio. Podemos ser humanos na frente das pessoas com quem estamos trabalhando ou liderando. Portanto, tome cuidado para não ser controlado por este vírus do perfeccionismo em relação à sua meditação. Porque isso vai te fazer tropeçar e talvez você simplesmente desista. Temos algo a aprender pelo fracasso. Toda vez que repetimos nosso mantra e nos distraímos, não veja isso como um fracasso. Apenas aprenda com ele e aprendemos voltando a ele. Não é questão de sucesso, mas de perseverança. Não se trata de sucesso, mas de fidelidade. E é assim que aprendemos e é assim que crescemos. Se estamos tentando fazer isso apenas sendo perfeitos, iremos nos exaurir e desistiremos. Perseverando na prática da meditação, aprenderemos algo extremamente benéfico. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil